Ninguém dá nada de graça! Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão! Jogão! Fique ligado na tela da EA Sports! Pra você ligado na EA Sports, falamos do Orange Velodrome na costa mediterrânea da França! Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa! Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor! Caio Ribeiro, a palavra é sua! É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Ruga! Que os times correspondam em campo! Número 20, Aurélien Choumini! Número 7, Antoine Griezmann! Abertura 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 Coman está escalado com o Mbappé, os dois mais abertos. E ainda tem Giroud comandando o ataque. Caioba, a França que venceu a Copa do Mundo de 2018 era sensacional. Deixou claro que o país tinha uma grande geração. Um timaço, Mbappé, Griezmann, Varane. Nossa, o time da França era fortíssimo, mereceu ser campeão do mundo. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. No gol, Ter Stegen, Henriquez aparece com Kimmich no meio campo. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Antoine Griezmann. Coman. Toma a bola no campo de defesa. O Coro come na casa do Noca, arbitragem deixa o jogo correr, aplica vantagem. Só que não, nada de vantagem no lance, falta marcada. Wirtz. Wirtz pega nela. Kimmich. Corta a zaga, o ataque era bom. Benjamin Pavard. Koundé. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Onde é que você vai? Desce pro ataque, ganha canto. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Eirika. Fulcro. Gol. Que é isso que volei, o que ele acertou. Tá aí o replay do cruzamento pra área. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão pra fazer o gol. Um a zero. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Koundé. Esse é Coman. Griezmann. Mbappé. Griezmann com ela. Isolou Tentou colocar, não deu pra ele, Caio A finalização saiu completamente sem direção Vilan, faltou capricho Mbappé A batida pro gol Defendeu o Tersteg Bateu o escanteio No travessão Cavadinha de longe Passa por cima do gol, Caio Ele foi um pouco ousado demais nessa aí, Vilanin Acabou errando Não passa, ele corta A França tá com espaço Pode avançar pela ponta Manda pro meio da área Afasta a zaga, tira dali Kimmich Endicam Fulcro Olha o Timo Werner Kounde Kounde Coman Passe pro Kounde Bom corte Eles vinham com perigo Vamos trocando passes O entrosamento tá bom Desce com opção pro passe Bola roubada sem falta, vem perigo Gol Agora são dois de vantagem Pressionaram a saída de bola Roubaram e meteram no fundo do gol Quando se marca adiantado e rouba a bola Você já tá do lado do gol Mandaram bem dessa vez E em esporte se forma 2 a 0 no placar Griezmann Esse é Coman Antoine Griezmann Aí Griezmann Olha o ataque Pode vir perigo Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Face pro Coman Aí Griezmann Aparece bem a defesa Corta Vai descendo pro ataque Mbappé 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 Bola pra área Vai bem a defesa Domina Sem problema Sai com ela Havertz Fulcro Ligado Corta o passe Arrisca pro gol Pra fora O goleiro Virou passageiro Só espiou o Caio Ele achou que tava tudo tranquilo Correu o risco A bola acabou tirando tinta da trave Com um D O Pamecano recebe Theo E eles vão descendo pro ataque Virada de jogo De pé em pé Cabeça no lugar Bola no chão Buscando a chance O cruzamento vem de graça Pra defesa Saída tranquila por ali Jogar fora de casa É sempre complicado E o time tá ficando pouco Com a bola nos pés O placar é favorável Porque a estratégia Tá funcionando O time rouba a bola E já parte em direção ao gol Wolff Tá de parabéns garotão Cortou o passe Coman Girrou com a bola Grande roubada Na defesa Dentro da área Virta A Alemanha pode atacar Pela beira do campo Tem espaço Werder com a bola Tá buscando espaço ainda Aqui tem goleiro Ele salta pra fazer a defesa Tentativo de cobrança curta Parou, parou A juíza confirma Falta no lance Verde Travada Finalização Corta a zaga O ataque era bom Vai carregando Dá pra tocar Coman Girrou com a bola Perde o gol Ela passa Era a chance Pra voltar pro jogo Caio Vilani Mas esse tipo de oportunidade Dá moral pro time E aumenta a confiança Se eles continuarem insistindo Quem sabe Não venha a recompensa Vai ganhando o campo Vai ganhando o campo Mbappé Bola pra área Tira Corta O cruzamento Afasta o perigo Passa Passa pro Koundé Girrou Recebe Defendeu Atenção Tá em jogo Isola Pra matar O perigo Koundé Essa bola é pro Griezmann Não conseguiu afastar Segue o lance E a jogada não rende Sem perigo Mandou por cima Quero ver Vai receber Sem marcação Recebeu Livre Livre Dá pra bater Vai mal No passe Dá de graça Kimmich Recebe Havertz Kimmich Havertz Havertz Chega pro Havertz Bate de longe Pro gol Bem no lance Sem rebote Girrou Girrou Recebe Chega bem Acaba com o ataque Acabou Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho Tem mais Caio Hoje o Mbappé Tá fazendo Uma partida Aquênito Que a gente já viu Vilani Esse número De finalizações Só confirma O que a gente Tá vendo Ele não apareceu Pro jogo Tá faltando Marcar presença Lá na frente O time Tá perdendo E precisa Trila o apito Vamos nessa Bola rolando de novo Segundo tempo Segundo tempo E botou pra correr Recebe Havertz Defende o goleiro Preferiu bater curto Por ali A bola cruzada Fica na marcação Sem muito perigo Sai pela linha de fundo É tiro de meta Olha aí O destaque do jogo Que grande partida Até agora Caio Vilani Essa imagem Mostra o quanto Ele tá sendo Participativo No meio de campo Se movimentando bem Pedindo a bola Não é por acaso Que já deu uma assistência Tá comandando O time em campo Mbappé Rabiot Théo Berdandes Com ela Giru Defesa congestionada O remédio É tocar a bola De pé em pé Sai o cruzamento Lá no meio Afasta A zaga Tira dali Havertz Timo Werner Dá o passe Direto na marcação Théo Berdandes Com D Esse é Coman Com D Benjamin Pavard Antecipou muito bem Fez o corte Vai conduzindo com a bola do pé E eles perdem a bola No ataque Coman Cruzamento Na área Pro empate Mandou a cabeçada Tranquilo Pro goleiro O cabeceio não foi bom Facilitou um pouco A vida do goleirão Mbappé Mbappé cruza na área Chance desperdiçada Morreu aqui Havertz E a chapa esquenta Foi falta Arbitragem deixa o jogo Seguir Aplica a vantagem Se enrolou Entrega a bola de graça E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque E olha o contra-ataque Tem espaço pra jogar Defesa bagunçada Afasta o cruzamento Lanza era perigoso Vierd Verder com a bola É só mandar pro gol Afasta o perigo de soco Boa defesa É chance atrás de chance Um ataque atrás do outro Como os números na tela estão mostrando Vilani Se o time não tirar o pé Pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico Vai em direção ao gol Atenção Cruzamento Pra Mouvuca Cruzamento perigoso Afasta Tá na linha defesa Bola pro Havertz Ligado Corta o passe Pavard Subiu a bandeira Não consegui ver no primeiro momento Impedimento apertadinho Perde a bola Ela sai Fica com o arreveço Kimmich Goretzka Kimmich Goretzka com a bola Bom corte A jogada era boa Goretzka Havertz com ela Ele protege Tem pressão Prefere ir por dentro Recebe Havertz Pra mandar pro gol Que defesa E a bola muda De lado Wolf Goretzka Chega pro Havertz Timo Werner Gol Mais um Mais um São três de vantagem Olha o replay Pra gente dar uma olhada Um bom cruzamento Pra área Aí ficou fácil Ele ficou de frente Pro crime E não desperdiçou Vai pintando goleada Vai dar três a zero Até o Hernandes Vira, faz Inversão de jogo Griezmann Aí Griezmann Adrian Rabiot É pro Mbappé Viaja na segunda trave Defendeu o goleiro Fantástico Essa tinha o endereço Certo Bela cabeçada Defesa Melhor ainda Bateu curto por ali mesmo Mbappé cruza na área E a jogada Terminou sem perigo Chegamos a marca De trinta Do segundo tempo Boa progressão No ataque Bom lance Afunila Vem pelo meio Comando Girrou com a bola Helbert Dandes com ela A bola saiu É esse canteio Movimentação na beira do campo Substituição Quem entra Quem sai Bateu Griezmann Tá na área Tava na bola o Ter Stegen Mbappé recebe Mbappé olha o gol Defendeu o Ter Stegen Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Gnabry Morreu a jogada E olha que eu já tava de pé Bola pra fora Arremesso Com D Esse é Coman Ele vira o jogo Adrian Rabiot Aí Griezmann Mbappé recebe Recebeu Griezmann Boa presença no campo de defesa Boas Protege com o corpo Minutos finais da partida O quadro é triste Feio Ô Caio Ribeiro Que pancada em casa É vilane A coisa tá feia Pela diferença no placar Só resta aguardar o apito final A marcação falhou demais hoje Errou muito E a defesa foi punida por isso Atuação lamentável A cobrança no vestiário Tem que ser forte Wirtz A Alemanha pode atacar pela beira do campo Tenga espaço Grande passe Só que não Esconde a bola Protege Mbappé Pode arrancar pela ponta Tem liberdade Olho nele Mbappé Mbappé pra fazer Rebate o goleiro Tá viva Bobeada Não aproveitaram o lance Timo Werner Rinabri Consegue o desarme Saiu Lateral Protege a bola Girrou com a bola Termina o jogo Perder em casa Diante da galera Nunca é bom negócio Caio A defesa não se encontrou Vilani Deu espaço E falhou nas horas decisivas Isso explica essa diferença No placar Gostei do que ele fez hoje Caio E você? Fez um bom jogo Vilani Marcou um gol E teve protagonista Vamos lá Vamos lá Vamos lá JoWh Com Venha Veja Vamos lá V baseline Como Minha No Doo Son